Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre acima de 37,8 graus ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade em respirar, fadiga ou cansaço. Outros sintomas também podem aparecer, dores musculares ou corporais, perda de paladar ou olfato, dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal ou coriza, náuseas, vômitos e diarreia. E lembre-se, pessoas idosas e imunossuprimidas podem apresentar sonolência e delírios sem ter febre. Cerca de 80% dos adultos desenvolvem a forma leve, sem pneumonia ou moderada da doença, com uma pneumonia leve. A forma grave da doença pode acontecer em 15% dos casos, com piora do quadro geralmente após uma semana do início dos sintomas. Pode ser necessária a internação hospitalar, mas apenas 5% dos doentes evoluem para uma fase crítica com internação em UTI. Se você apresentar qualquer sintoma de Covid-19, afaste-se de suas atividades presenciais e procure um serviço médico, como o SECOM, para o atendimento e testagem. Se alguém na sua casa tiver com o diagnóstico confirmado de Covid, você também deve se afastar imediatamente das suas atividades presenciais e procurar o SECOM, relatando a situação. E sendo de Limeira ou Piracicaba, o usuário deverá acionar o teleatendimento SECOM Limeira. Conforme a avaliação médica e orientação do teleatendimento, o usuário deve procurar os serviços de saúde referência do município. Cuide-se e cuide de quem está ao seu redor.